Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Alexandre Fier jogando o Grand Suisse, o torneio que dá duas vagas no torneio de candidatos. Vamos torcer aqui para o nosso brasileiro que fez uma partida espetacular já na primeira rodada, uma partida dificílima ali contra um grande mestre com quase 2.700 de rating. E na segunda rodada já pegou o Volokitin aqui, ucraniano, com também quase 2.700 de rating. Bora torcer aqui pelo Alexandre Fier. Por enquanto essa partida está rolando, vocês podem ver aqui os primeiros lances de abertura, né? A gente vai ver outra partida agora aqui no vídeo. Essa partida está acontecendo agora ao vivo. E a gente tem o Fier, portanto, jogando de negras. Aqui essa siciliana, que emocionante, a gente está no lance 12. Portanto, aqui os primeiros lances. Jogou com velocidade o Fier aqui, hein? Jogou com muita velocidade essa abertura. E aqui, então, a gente tem essa partida aqui rolando do Fier. Ainda hoje, às 18 horas, vídeo no canal X3 Brasil sobre essa partida do Alexandre Fier, ok? Vamos torcer para ele. Dá uma E3 jogada aqui. Bora lá. Podia ter sido um blunder, né? Ele já emendava um golpe aqui para cima dele. Joga rápido, Fier, né? Isso aqui é ao vivo. Joga rápido o nosso brasileiro. Ele está preparadíssimo aqui. Vamos torcer para ele. Muito bem, meus amigos. Vamos ver aqui as partidas que eu trouxe. Vamos lá. Richard Rapport. Cadê a torcida do Richard Rapport? O jogador húngaro. Húngaro, né, Richard Rapport? Ele está jogando agora, recentemente, pela Romênia, não é isso? Creio que seja. Richard Rapport aqui, jogando contra o Mustafa Ilmaz. Jogador da Tunísia. Estou ruim de bandeira, hein? Deixa eu ver. Turquia, Turquia. Olha aí, perdão. Turquia. Muito bem, vamos dar uma olhada. O Richard Rapport, que é conhecido pelo seu estilo bastante criativo, né? Ele abre a partida aqui com o Peão do Rei. Temos C5, a Siciliana. Cavalém F3, D6. E aqui o Richard Rapport, ele que treinou o Ding Liren, né? Foi o segundo do Ding Liren no Campeonato Mundial. Foi a peça-chave para que o Ding Liren conseguisse jogar de maneira plena o Mundial. Porque ele estava muito nervoso. O Ding Liren estava extremamente ansioso, nervoso. E o Richard Rapport foi lá, né? Bob Dylan. Dançaram Bob Dylan. Cantaram Bob Dylan. Fez ali, deu uma extravasada ali com o Ding Liren, né? E ali, então, o Ding Liren se soltou e jogou o xadrez que ele sabe jogar. O Richard Rapport é um cara e tanto. Coração gigante. Bispo é 2. Ele é conhecido por esses lances malucos. Aliás, até culparam, né? O Richard Rapport. De um preparo maluco lá do Ding Liren. Enfim, rolou ainda essa, né? Cavalo F6 foi jogado C3. O que que tá fazendo o Richard Rapport? Já pendurou o peão na abertura? Nada disso. A partida segue com o melhor lance G6. A turma tá super preparada, né? Isso aqui é uma armadilha. Quem que consegue ver uma maneira de castigar? Ó a Barrilda. Quem que consegue ver uma maneira de castigar isso aqui? Os jogadores que fazem tática aí. ou o aplicativo XB Pro, né? xadrezbrasil.com.br sabem aqui que é dama em A4 com cheque, né? Esse tema tático bastante conhecido. G6. Se você não conhecia agora, você conhece. G6 foi jogado Rock. Bispo G7. Continua existindo o mesmo tema. Bispo cheque. Temos o bispo cobrindo. Temos agora a troca dos bispos. Bispo toma cavalo de F. Toma. Saindo da frente do bispo de casas escuras. E aqui D4. De qualquer maneira, agarrando o centro. Cavalo vem pra C6. Temos o bispo em E3. Traz reforço. Nas casas centrais. Rock A4 ganha espaço na ala da dama. E aqui torre C8. Já posicionando uma coluna. Que pode se tornar uma coluna aberta no futuro. D5. Mantém tudo fechado. Frustra o plano dessa torre aqui. Cavalo atacado. Escapa pra casa de A5. E agora cavalo desenvolve na casa de D2. Controlando este cavalo que está aqui no canto. C4 foi jogado. H4 dispara um ataque na ala do rei. Cavalo vem pra C5. H5. Sempre bom atacar o fianchetto, né? Toda vez que você puder sacrificar mesmo um peão pra atacar o fianchetto. Faça. É. Costuma ser bom. Toda vez é uma palavra difícil no xadrez, tá? Toda vez que alguém te falar toda vez, desconfia. Né? Como assim? Agora eu já não sei mais se deu um bug aqui. Não? Mas tudo bem. Mas, em geral, é muito bom o lance H5 que ataca o fianchetto. Dama D7 foi jogado. H por G6. H por G6. G3. Possibilitando agora rei G2. Será? E torre H1. Vamos ver qual que é a ideia aqui do report. Dama G4. Temos aqui bispo por cavalo primeiro. E depois de torre toma rei G2. E a ideia mesmo era dar a casa de G2 para o rei. Temos E6 atacando o peão central e agora a torre H1 de qualquer maneira. Ou entregando o peão central. O Mustafa pode até tomar aqui esse peão. Vai levar um torre H4 aqui. Ou seja, o Richard Apart com o lance de torre H1 colocou o caos no tabuleiro. Vamos ver como segue. Bispo F6 segura a casa de H4. Dama em E1 segue sacrificando o peão. E o Wilmaus fala. Show me what you have. Show me what you have. Peão por peão. Põe no bolso aqui. Peão torre toma. Põe no bolso e fica olhando para o Richard Apart. Fica olhando para a cara dele falando. E aí? Guardando o peão no bolso. Cavalo E4. Ameaçou ganhar a dama. Os cavalos fazem ameaças no futuro, né? Então quando joga cavalo E4 a ameaça é ganhar a dama. Mas o cavalo não captura assim. É, mas ele captura com cheque. É terrível. Dama vem para a casa de F5. Escapa. Cavalo por F6 captura o bispo de qualquer maneira. Rafa, não era só tirar o bispo para G7. Essa turma gosta de aventura. É que aqui ele quer ganhar o torre H4, né? Eles estão lutando por essa casa. Por isso o dama F5 foi jogado. Cavalo toma, dama toma. E dama em E4. Richard Aparte ataca a torre. A torre vem para a casa de D3. E finalmente torre H4 preparando para dobrar as torres na coluna H. Cavalo B3 falando para a torre. Vai lá! Eu não faria. Esse é um incentivo muito provocador, né? Esse é um incentivo muito provocador. Colocar o cavalo aqui na casa de B3. Incentivar a jogar com a torre lá. Vamos ver se vai dar boa isso. Não sei se aqui talvez fosse melhor jogar um D5. Alguma, sei lá, voltar o cavalo. Não tem muito lance também, né? Tá difícil já. Tá complicado. Cavalo B3 foi jogado. Incentivando aí o Richard Aparte a jogar a torre H1. E o cavalo vem para D2. É interessante o lance. Uma maneira de forçar a troca do cavalo. De fato foi bacana. No entanto, nessa posição, o Richard Aparte deixa passar um tático aqui. Ele joga o lance cavalo por D2. E aqui, torre por D2. Vai continuar a partida. A gente vai ver já como é que vai continuar. Mas o que o Richard Aparte poderia ter feito nessa posição? Será que você consegue encontrar o que o Richard Aparte não encontrou? Claro que é possível. E eu espero que você tenha encontrado o bonito lance torre H8 aqui com cheque, né? Se rei G7, torre de 1 em H7 é mate. Então aqui teria que tomar de dama. Mas você fala, Rafa, espera um pouquinho. Legal ganhar a dama. Mas eu já estudei um pouquinho de xadrez. Eu sei que duas torres em geral são levemente superiores a uma dama. Por que alguém faria isso? É por conta da continuação aqui, que é o x todo da questão. Muito difícil de encontrar essa continuação com dama em E7. Então esse lance aqui aproveita que o rei está longe, ganha esse tempo. E segue mantendo o cavalo com o cavalo aqui em G5. Poderia seguir dessa maneira. Rafa, não estou vendo vantagem ainda. Brancas com um pião a menos. Além de tudo, duas torres são ligeiramente melhores do que uma dama. O ponto todo, pessoal, é que cavalo G5 ameaça cavalo H7. Esse é o ponto todo. E o rei vai ter temas aqui onde ele não consegue mais salvar essa torre, né? Então existe uma pressão em F7 e sempre a ameaça do cavalo vindo para H7. Então vamos ver uma possível continuação aqui. Vou fazer qualquer lance. Cavalo H7. Teria que ter achado todas essas ideias no torre H8, né? Por isso que era muito difícil de encontrar a sequência inteira, né? E aqui se a torre tenta escapar, cai o pião, além de tudo, continua atacando a torre. Aqui se a torre tenta escapar, a dama volta a atormentar a torre. E aí se a torre tenta escapar de novo, você pode jogar aqui, enfim, cavalo... Pode voltar aqui o cavalo para G5, né? Tem várias ideias aqui. Faz a torre voltar para a casa de F8. E as brancas têm uma boa posição, né? Dá até para ficar provocando aqui jogar um cavalo H7 de novo, né? Dá para jogar um G4. Enfim, o jogo vai embora com bastante emoção, chances para os dois lados. Mas eu confesso que batendo o olho, assim, nessa posição, não dá para entender que, de fato, as brancas têm tanta vantagem assim, né? Então, realmente, uma posição bastante confusa, mas as brancas teriam uma forte vantagem. De qualquer maneira, a partida se guia de uma maneira mais natural, menos alienígena. Talvez me caia o tal, jogasse torre H8, Bob Fischer, né? Esses jogadores, assim, mais... Mais ainda caóticos que o Richard Rapport, né? Cavalo toma. Torre toma. E aqui, seguimos com a partida. Dama em E3, ataca a torre. Deixa o peão de B, vai para cima do peão de A. Temos torre em D3, atacando a dama. E aqui, sim, o Richard Rapport decide ir para a dama contra duas torres. Vamos ver? Torre cheque, força trocas. E agora, seguimos com dama por A7. O Richard Rapport entendeu que, nessa variante, ele captura um peão, deixa o outro peão sem defesa, vai estar protegendo o peão de B e vai ter um peão passado. Genial! É difícil jogar contra isso. A barrinha fala, entre supercomputadores, dá para jogar, dá para equilibrar, dá para buscar o empate. Entre seres humanos, a gente não consegue ver como. D5 foi jogado, dama por peão. D4 dispara o peão, tenta criar um passado. Dama C7, jogado pelo Rapport. D por C3, aqui já computadores falam torre D2. D por C3 foi jogado, dama por C4 ganha um tempo atacando a torre, a torre protege a outra. E aqui, B4 exclama duas, que lance fino, né? O cidadão que me joga um B4, deixando esse peão passado, tem muita noção de jogo, né? E aqui ele sabe o seguinte, qual que é o ponto todo? Essas torres não conseguem se coordenar para dominar a coluna C. Não conseguem. Então, a dama está controlando esse peão. E agora o Richard Rapport tem dois passados e conectados. Ainda distantes, mas isso passa rápido. Rei G8 foi jogado, B5, ó. Já está diferente o negócio. Torre aqui, ataca a dama, querendo capturar esse peão de A4, falando vamos trocar. O Richard Rapport sabe que não pode. Aqui, as pretas equilibram. Então, ele segue com o dama C7 e agora mantém essa torre atacada. Não dá para tomar o peão, muito legal. E aqui, computadores sugerem que torre F8 é o único lance da posição. Único. Qualquer outro lance não vai rolar. Então, já é a posição bem difícil, né? O Ilmaz segue com o lance C2. Então, a ideia é desviar a dama do contato com a torre para poder capturar o peão de A. E o Richard Rapport aceita o desafio, porque ele captura esse peão defendendo o outro peão, né? Será que o Ilmaz, no apuro do tempo, acabou não percebendo que a dama captura o peão protegendo em A4? Provavelmente foi o que aconteceu. C2 foi jogado no desespero, com o tempo caindo. Lance dramático para o Ilmaz, que poderia jogar o lance em torre F8 e ainda sonhar. Por um empate, apesar de que é muito difícil esses peões avançando, né? Mas vamos lá. Seguimos com o dama toma, torre B4, drama aqui no Grand Suisse. Dama vem para a casa de C7, torre atacada, dá um passo para o lado. A dama vem para C6, mantendo aqui. Nunca dando tempo de tomar o peão. Torre E6 foi jogado, dama sai com cheque, rei H7. E aqui dama em F8, mais uma vez ameaçando ganhar a torre. Como assim? É, se tomar o peão, dama toma aqui com cheque e cai a torre. Torre de E4 e agora, dama por F7 com cheque, rei H6. E aqui F4, vai montando uma rede de mate aqui o Richard Drapart. Torre por A4, B6, dispara o peão passado. Torre A8, F5, tenta abrir linhas para atacar o rei. Torre G4, F por G6, meus amigos. E nessa posição, o Ilmaz abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Está vindo a seguinte possível continuação. Torre toma B7, atacaria essa torre. Essa torre tenta manter a defesa. No entanto, dama em F4 colocaria fim na partida. E se jogasse um lance como torre H8, mantendo a proteção à distância, dama F4 chega de qualquer maneira. E você pode simplesmente promover para o que você quiser. Não, para o que você quiser é arriscado. Será que se eu mover para cavalo vai estragar tudo? Vamos ver. Ai, barrinha. Não, até dá. Dá para promover então para qualquer coisa aqui, né? Vamos ver para a Bispo também. O Rafa e suas experiências aí. Dá também, dá também. Mas é claro que aqui não faz nenhum sentido. Você promoveria isso para torre, para dama, né? Então, aqui, de qualquer maneira, uma posição vencedora. Bela partida. Olha aí, torcedores do Richard Rapport. Começou bem aqui o Gran Suíça. Vai lutar por uma vaga no torneio de candidatos. Ele é um forte. Um forte contender aí. Um forte. Como falem, velho? Eu esqueci essa palavra. Um forte desafiante aí. A vaga no torneio de candidatos, né? Lembrando que o Caruana já tem. Pra Guinaranda já tem. Tem vários jogadores que estão aqui nesse torneio. Que já tem a vaga no torneio de candidatos. Então, considerando esse cenário, o Richard Rapport é um grande desafiante. Aí é uma das vagas. Aronian também. Maxim Vachela grave. E tantos outros. Beleza, galera. A gente segue acompanhando. Tem mais uma partida que eu trouxe aqui pra vocês. Vamos lá. Gostamos muito de ver a Tan jogar a Tan, que jogou a final do torneio de candidatos 2022-2023 contra a Leitem Di. A Leitem Di passou para a final. Venceu o torneio de candidatos. E jogou contra a Jueng Jun. E perdeu. Então, ela já está no torneio de candidatos, a Leitem Di, e a Tan, que foi a finalista do torneio de candidatos, está aqui lutando pela sua vaga no candidato às 2024. É uma forte desafiante aí a uma das vagas. E a gente tem ela jogando contra a Fatalieva, jogadora do Azerbaijão. Azerbaijão. E aqui, então, temos o peão-dama jogado pela Tan. Cavalo vem para F6, C4. Temos E6. Cavalo sobe para F3, D5. G3, vai para a estrutura aqui do Catalan. Abertura Catalan. Aqui, entregando o peão do C4, indo para a diagonal. Bispo E7, Bispo G2. Deixa esse peão aqui desamparado. Rock, foi jogado rock. E aqui eu conheço muito jogador que se arrepende, né? Tem muito jogador que faz esse gambito aqui e se arrepende e joga um B3, né? Eu já vi muito isso. O cara fica conflitado de entregar esse peão. Não precisa. Vamos ver o que o Catan vai fazer. Eu sei, eu também já me senti assim. Rock, foi jogado. A gente meio que vai se arrependendo, né? Falaram, eu já vi os caras fazerem, mas será que eu consigo dar conta, né? D por C4, foi jogado. Dama em A4. Olha aí. Vai querer recuperar o peão. A6, dama por C4. Recuperou o mais rápido possível. B5, a dama volta para C2 com pressão na coluna C. Lutando aqui contra C5. C5 nessa posição não é muito recomendável, né? Aqui você pode seguir com o ataque descoberto e já ficar com uma posição confortável. Por isso é importante aqui seguir com o desenvolvimento. A luta pela diagonal de casas claras. Bispo vem para a casa de D2. Bispo centraliza em E4. Ataca a dama. A dama fica aqui em C1. E a torre vem para a casa de A7. Saindo da longa diagonal de casas claras. Temos A4 tentando estourar tudo aí na ala da dama. B4 mantém fechado. Bispo G5. Temos agora C5 atacando o centro. Cavalo de B desenvolve em D2. Bispo por cavalo. Cavalo toma, peão toma. Ganha aqui mais um peão. Mais uma vez o gambito aqui da TAM. E ela segue agora com o lance dama C4. Ela quer recuperar o peão. Cavalo D5 foi jogado, propõe trocas. Aqui temos bispo toma, dama toma. E o cavalo finalmente recupera aqui o peão. E está difícil desse cavalo se desenvolver, hein? Como assim difícil, Cafa? Ele pode vir para D7. Mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Ele por enquanto está lutando aqui pela casa de C6. Torre C7 foi jogada. A dama tem que sair daí. Dama vem para B3. Torre dobra na coluna C. Temos bispo por cavalo. Peão toma e torre na coluna D. Para cima desse alvo aqui. Desse alvo chamado peão isolado. E aqui é o seguinte, meus amigos. Está faltando sustentação aqui na coluna D. Eu ia falar sustância. Está faltando sustância. Está faltando sustentação aqui na coluna D. Se você quiser capturar esse peão direto, está capenga que vai tomar um contra-jogo com torre D8. A dama está atacada. A dama vai ter que fazer milagre aqui. Vai ter que jogar um dama A8 para manter o contato aqui no cavalo, né? Vai ter que fazer uns milagres aqui. Vai ficar sendo atacado. Por isso, torre de A em D1. Trazendo sustentação e sustância aqui na coluna D. Torre D8 foi jogada. Torre D2 prepara e pesa, né? Aí vocês veem como tem que preparar assim para capturar o peão isolado, né? Não pode sair desesperadamente. Tem que trabalhar igual pescaria. A5 foi jogada. Torre de F na coluna D. G6. E agora torre C2. Luta pela coluna C. Torre vem para a casa de C5. A dama vem para D3. Cavalo manobra para D7. Temos trocas. Torre toma. Cavalo toma. E a dama começa a aterrorizar a posição aqui da Fatalieva. Fatalieva segue com torre D7. O que ela tem em mente aqui, né? Ela tem em mente que se dama por A5 aqui, ela pode jogar. Será o lance torre A7? Ela percebe que na verdade não. Porque a partida segue com dama por A5. E se fosse jogado torre A7 nessa posição, você tem o lance dama B5 simplesmente. Ou até mesmo dama por B4, né? Mais natural dama por B4. E se torre por A4, as brancas aqui de qualquer maneira ficam com o peão passado. Um peão a mais. Por isso a partida seguiu com o cavalo E4. E agora a dama vem para a casa de B6. Torre vem para D6 e ataca a dama. A dama ganha um tempo importante com cheque. E captura o peão de B4. Temos aqui agora uma situação onde a Fatalier vai estar com muitos peões a menos. Dois peões a menos. São dois passados e conectados na ala da dama. Algo deve ser feito com urgência. Portanto, ela segue com o cavalo por F2. É, meus amigos! Criando problemas práticos. E aqui não é fácil jogar contra essa posição. Se você jogar um lance como rei por F2, as pretas ganham no ato com torre F6 cheque. O rei tenta escapar. E aqui cai a dama, né? Então o ponto todo é esse. Então aqui, good game. Por isso, nessa posição, seguimos com o cavalo. Em F5, cheque. Olha que lance bonito aqui da TAM. E com esse lance, então, ela possibilita a dama dar cheque aqui. Ela libera a diagonal. Olha que lance bonito, né? A dama quer sair daqui porque ela está alvo. Então joga um cavalo F5 primeiro. Olha que bonito isso. Aí joga com dama D4, cheque. E agora vai poder capturar o cavalo. Você vê que a barrinha caiu porque aqui falava pra jogar mesmo. Aqui o rei porque não tem mais cheque de torre, né? Então aqui também, além de tudo, esse peão fechou aqui a coluna F, né? Então aqui os computadores dizem que esse lance é mais forte, mantendo a torre cravada. A partida seguiu com dama cheque. Temos aqui a dama cobre em F6. E aqui o melhor lance seria manter aí a dama onde está. Dama F6 foi jogada. E agora a rei por F2. Temos aqui a torre em B6. B4 disparando com os peões aí passados e conectados. Dama toma torre e toma. E aqui a gente vai vendo qual a técnica da TAM para finalizar essa posição que é completamente vencedora. Vencedora é um termo ruim. Vantajosa, mas ela ainda precisa converter. Rei F6 foi jogado. Torre B5. Rei E5, torre H4. Torre B7, rei E3. Olha aí. Fazendo posição ao rei. F6 foi jogado. Rei D3. Rei vem para D6. A torre ataca os peões. Esses peões não se defendem. Nenhum peão dos quatro consegue defender o amigo aqui. Olha que situação. Que cadeia fraca de peões. São três ilhas. Onde nenhum peão consegue proteger o outro aqui. Meu pai. Rei E5 foi jogado. Torre B4 dá suporte para avançar esse aqui. Rei D6. B6 dispara aqui o peão. O rei vem para casa de C5. Torre B5 com cheque. Joga o rei para C6. E aqui são os peões passados distantes. Por isso a TAM simplesmente joga o lance rei D4, meus amigos. E nessa posição a Fatal Eva abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. É o tema do peão passado distante. Aqui a gente poderia ter essa seguinte situação. Onde esses peões passados estão tão distantes do que está acontecendo aqui na ala do rei. Que as brancas ganham facilmente. Os peões caem 1 a 1. Aí aqui o jogador de Blitz já joga esse, esse e esse e reza. Joga no pré-move. Porque aí ele imagina assim. Ah, o cara fez esse aqui. Ah, ele já fez esse aqui no pré-move. E aí as pretas ganham aqui a partida. Não, pessoal. Isso aqui é safadeza. Não vou ensinar isso aí para vocês. Por isso, meus amigos, vitória aqui da TAM. Começou bem aqui. Começou bem o Feed Woman Grand Suisse 2023. E falando em peão passado distante, bora fazer uma aulinha sobre isso rapidinha. Vamos lá. Muito bem, meus amigos. Eu estou aqui no aplicativo XB Pro. Que você pode baixar em xadrezbrasil.com.br. É onde você tem 34 cursos para você evoluir. E eu estou aqui no curso de finais de peões e eu já concluí bastante aula aqui. Pessoal, esse aqui é um curso intermediário, tá bom? Tem cursos aí para todos os níveis. E aqui eu estou nessa aula de o peão passado distante. A gente viu isso na partida aqui. Vamos aprender esse conceito. Olha só. Essa posição mostra a vantagem do peão passado externo ou distante em um final de jogo. O material está igualado, mas as brancas estão vencendo. As brancas pretendem forçar o rei das pretas a ir para a ala da dama para impedir o peão passado. Então o rei das brancas, sem oposição, pode se mover para a ala do rei e capturar os peões das pretas. Ok, entendi o plano. Será que eu avanço o peão ou será que eu levo o rei? Acho que eu vou levar o rei. Vamos ver. Rei D4 centraliza o rei e se prepara para avançar para o flanco do rei. É isso. Essa foi a minha ideia. Rei D6 bloqueia o rei das pretas e se prepara para parar o peão passado das brancas. Ok. Meu rei não consegue mais progredir. Está na hora de disparar o peão passado distante. O boi de piranha. Vamos lá. A5 tenta atrair o rei das pretas para o flanco da dama. Para que as brancas possam então avançar o rei para o flanco do rei. Perfeito. Esse é o plano. F6 controla a casa de E5 e tenta impedir que o rei das brancas se infiltre. Beleza. Eu vou jogar um lance errado aqui. Vou jogar um H4. Não avance os peões no flanco do rei. Se esses peões forem trocados, as brancas perderão sua vantagem. Então quando você erra, você tem feedback, lance a lance. Não é simplesmente certo ou errado. Meus amigos, aqui eu vou disparar o distante que eu quero ganhar a casa de D5 e a casa de E6. Vamos nessa. Vou disparar o peão passado distante. A6 obriga as pretas a lidarem com o peão passado, já que A7 está ameaçado. Rei C6 fica dentro do quadrado do peão passado. Aqui a gente avança. O peão quadrado do peão é uma das aulas também aqui. Você pode aprender esse conceito. Com A7 o peão se sacrifica pelo bem maior. As pretas agora devem abrir mão do controle da casa D5. Era isso que eu queria. Rei B7 é a única jogada que impede o avanço do peão passado. E agora o meu rei ganhou acesso à casa de D5. Essa é a força do peão passado distante. Rd5 ameaça jogar rei E6, seguindo pela destruição dos peões do flanco do rei das pretas. É isso. E aqui tem uma outra animação explicando uma variante. H4. Aqui é a melhor tentativa. Os peões do flanco do rei das pretas rapidamente após... Ah tá, aqui ele vai mostrar essa variante com rei por A7. Rei por A7. A gente jogaria rei E6 e aqui se G5 ou G5 rei E6. Então notem que nessa posição as brancas estão ganhas. Os peões da ala do flanco do rei das pretas estão bloqueados. G6 cairia em breve. Então aqui você tem essas variantes aqui pra você estudar, né? Muito bem, meus amigos. Ele mostra uma animação de uma dessas variantes. E aqui então jogou com H4. Vamos levar o rei. Eu não quero capturar o peão dele. Eu não quero dar nenhuma chance de contra-jogo. Vamos capturar os peões, né? Com o rei. É, rei E6 continua a marcha em direção aos peões pretos e mostra que as brancas não estão distraídas. As pretas agora perderão todos os seus peões. Mais tarde você poderá ver na variante porque capturar em H4 seria um erro, tá? Então depois vai ter uma aula sobre isso. Aqui ó. H por G3 troca os peões das pretas. Se, agora a variante é o seguinte, se ele tivesse jogado F5, então o rei F6 ganharia. Legal, tá bom, tá explicado. Por isso que ele jogou peão toma. Aqui a gente tem que jogar peão toma. H por G3 é forçado. F5 tenta salvar o peão de F. E aqui a gente vai com o rei em F6 e vai ganhar esse final, né? Rei por A7 lida com o peão passado. A gente captura esse peão. Ele vai tentar trazer o rei pra evitar. Percebam como a aula necessita de muitos lances, né? E aqui então a gente finalmente concluiu aqui essa aula. E entendemos o conceito e o poder do peão passado distante. Bora aqui outro dia pra próxima aula aqui que tem outro exemplo, tá bom? E assim vai. Cada curso são dezenas de aulas pra você melhorar o xadrez. Instale agora xadrezbrasil.com.br, tá bom? É isso, galera. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu!